Música Você sabia que cada consumidor que passa pela frente de um caixa é uma fonte valiosa de dados para o varejista? Toda compra realizada se baseia em informações que ajudam supermercados a desenvolver estratégias. Para isso, a tecnologia é fundamental. O supermercado da Vó entendeu esse cenário e, durante a crise, elevou seus investimentos em tecnologia na prevenção de perdas. O Carlos Alexandre é gerente e vai explicar quais são essas tecnologias, de que formas são aplicadas e quais os resultados obtidos. Hoje a gente tem uma tecnologia, trabalhamos com o nosso monitoramento, tanto externo quanto interno, dentro da nossa unidade. Também nós temos antenas de alarme de saída, hoje, da nossa loja. Hoje a gente tem os leibos de proteção, hoje trabalhamos com 20 mil itens protegidos. O investimento hoje começou 1,5 em cima do faturamento geral, hoje já está aí na casa de 2,5. Totalizando aí, contabilizando aí essa conta, a gente tem um investimento de 3 milhões de reais em prevenção de perdas hoje na empresa. O varejo como um todo está atento ao processo de transformação digital. Para 2019, as redes de supermercados já definiram prioridades para o investimento em TI. Segundo o estudo de prontidão e maturidade tecnológica da APAS, as empresas devem privilegiar medidas em adoção e atualização de programas de gestão do relacionamento com cliente, desenvolvimento de soluções multicanal e implantação e modernização de softwares de gestão. No supermercado da Vó, os resultados já são sentidos no dia a dia. Hoje a gente tem um sistema que gera um sistema de solução, onde aparecem todos os indicadores. Então o gerente geral da unidade recebe todo o indicador e através do indicador ele consegue trabalhar juntamente com a sua liderança, aí ele vai ter uma tomada de decisão mais rápida, aonde atuar. Os resultados obtidos são dos melhores. Hoje a gente quase não aparece uma quebra desconhecida do nosso negócio. O aplicativo hoje é um aplicativo onde a gente tem as pessoas já treinadas para utilizar esse checklist. É um checklist chamado Mock Checklist da Vó, onde a gente tem os processos, tem o passo a passo. O exemplo que a gente pode dar é a questão da higiene, a questão da organização, a questão da data de validade também. A gente atua forte também, quando a gente fala de prevenção de perdas entra tudo isso. Então a gente tem todo esse acesso aonde o gerente da unidade, ele recebe o e-mail com a porcentagem, as não conformidades e as conformidades feitas pelo checklist. E no final sai uma porcentagem ali da quantidade dos itens atuados e indicados ali pelo profissional e aí a gente consegue atuar e ter uma operação com mais eficaz. Mock Checklist da Vó, onde a gente tem que atuar e ter uma operação com mais eficaz.